E tá chegando aquela época do ano que todo mundo ama o verão Eu tô falando de curso de férias Normalmente chega em setembro, os bailarinos começam a ficar enlouquecidos Procurando o melhor curso de férias pra participar em janeiro E por isso aqui na escola a gente reúne várias modalidades São mais de 25 cursos Se você quiser fazer balé, mais preparação física, mais ADD, tem aqui Balé, mais jazz, tem aqui também Também tem pra todos os níveis e idade E pra começar, esse vídeo é um sorteio Então se você compartilhar no Facebook ou marcar 3 amigos aqui no Instagram Você automaticamente já tá participando de um sorteio Pra uma bolsa de estudos 100% gratuita pro curso que você escolher Sou de Teresina Piauí Conheci a Petidense através do Instagram E de alguns amigos que passaram por aqui Tomando curso de férias Tá me proporcionando várias experiências, várias oportunidades também com bailarinos E novas vivências também com outros bailarinos de outros lugares Bom, estou fazendo 4 cursos Jazz, dança de rua, padrê e clássico Acabei de sair da aula de padrê e foi maravilhosa Muito, muita, muita informação Tá me enriquecendo demais na minha dança Meu nome é Michelle, eu tenho 19 anos Sou de São Paulo Vim aqui pra Petit fazer um curso de dança E gente, é muito legal, muito bacana Pessoal, é sensacional O professor é muito bom E eu tô adorando, o Rio de Janeiro é lindo Tô no alojamento E aqui o pessoal é muito bacana A gente faz uma balança muito gostosa O pessoal aqui é maravilhoso, tô adorando Outra coisa legal é que além dos cursos de férias Também vamos produzir um tour aqui pelo Rio de Janeiro Com as pessoas que vierem de fora Então calma, que daqui a pouco eu vou divulgar Todas as informações sobre esse passeio Quem vem de fora e quiser pagar muito barato Pra uma hospedagem que, ok, não é tão confortável Mas é barata Estamos abrindo a escola pra alojamento Por apenas 45 reais a diária Com certeza vocês não vão achar nada mais barato Que no Rio de Janeiro Dito isso, vamos ao que interessa O grupo de profissionais que escolhemos Pra ministrar os nossos cursos esse ano E atenção, porque a gente sempre escolhe a dedo Os nossos professores Um dos nossos professores convidados especiais É o Manuel Francisco Que é jurado em Joinville Atualmente ele é professor da Companhia do Teatro Municipal do Rio de Janeiro E ele ministra cursos pelo mundo inteiro Então aqui na Petinha em Janeiro Ele vai estar dando o curso de balé clássico nível avançado E padedê Fazer curso de padedê é uma oportunidade super legal Porque pouca gente nas escolas chegam a ter um padedê É uma oportunidade de aprender como se portar Como dançar com o menino te conduzindo E todos os meninos aqui da escola participam Então sempre tem menino pras meninas Para as turmas de balé básico Convidamos o Flaviano Mesquita Que foi aluno formado aqui da Peti Dançou na Áustria por uns bons tempos como solista Ganhou a experiência internacional E voltou para o Brasil Atualmente ele é professor aqui na escola Peti Dance E ele vai ministrar esse curso Para compartilhar aqui um pouco do que ele aprendeu Esse curso é para nível básico mesmo Para quem nunca fez balé Ou para quem faz há pouco tempo E o nível intermediário Para quem já está aí começando a fazer ponta Mas que ainda não se sente muito segura Então se você é essa pessoa Esse curso é para você Lembrando que Se você escolher o nível errado E chegar aqui e ver Não, ficou forte demais Ou ficou fraco demais para mim Você pode mudar Não tem custo nenhum Preparação física para bailarinos Vocês sempre pedem esse curso E esse ano temos Com a Ana Cecília Calderon Ela vai falar um pouquinho sobre o curso dela Eu vou dar um curso de férias De preparação física para bailarinos Nesse curso nós vamos trabalhar Diversas valências físicas Como por exemplo A flexibilidade A mobilidade A resistência muscular Extremamente importante na impulsão para saltos O fortalecimento do core Que é essa região central do nosso corpo Que auxilia na sustentação de pernas No equilíbrio E num bom giro, né? E vamos trabalhar também na melhoria Da aptidão cardiorrespiratória Vai ajudar no seu desempenho Aguardo vocês Adultos! Já acabamos com aquela história De que dança é coisa para criança, né gente? Então aqui temos cursos para adultos De jazz, de balé, de street No balé, por exemplo Temos aí vários níveis Vários dias Então tá tudo juntinho Lá no mesmo quadrinho no site Mas se você abrir Tem várias opções Atende todo mundo Eu tenho certeza Galera do jazz Convidamos o Edson Santos Estamos trazendo ele lá de São Paulo Porque ele é o cara do jazz Ele faz a direção da Paris Companhia de Dança E da Companhia Independente de São Paulo Ministra cursos de jazz No Brasil, na Argentina, no Paraguai Enfim, gente Vem que esse curso vai bombar Vocês vão dançar muito O cara é muito bom mesmo Pessoal, eu destaquei alguns cursos aqui Mas temos Progress Ballet Technique Temos Street Dance Temos Jazz Lyrical Jazz Intermediário Um curso muito legal Que vamos ter também Dança Acrobática Todas as informações sobre todos os cursos Já estão no nosso site É só vocês acessarem Vocês vão conseguir ver preço Vê tudo, inclusive Vão conseguir fazer a inscrição Totalmente online Quer fazer mais de um curso? Temos descontos também E entra automaticamente no carrinho Enfim, pessoal Estamos aqui de braços abertos Pra receber vocês Pra levar vocês pra conhecer o Rio Pra oferecer os melhores cursos de férias Que vocês podem encontrar por aí E qualquer dúvida Ligue pra gente Os telefones estão aqui Escrevam mensagens Não deixe de investir no que você gosta Na carreira Naquele sonho antigo que você tem Há quanto tempo você quer sair De onde você mora Pra fazer um curso de férias? Por que não fazer esse ano? Tem três meses ainda Vai vender brigadeiro Vai vender brownies Junta dinheiro E vem fazer o curso Que com certeza vocês não vão se arrepender E até janeiro Eu vou estar aqui esperando todos vocês Um beijo E até mais E até mais